E como é que é a abordagem da pessoa, da moça, é do rapaz, é com o intuito, é presentear, é surpreender? Como é que é essa procura? Olha, assim, o seguinte, primeiro, as pessoas procuram muito para dar presente, né? As meninas para dar para os namorados, os rapazes procuram bem pouco. Tipo, para falar a verdade, a gente faz fotografia sensual de rapazes mais gogoboys, a gente faz muito. Mas a procura maior é por mulheres e eu até prefiro. Minha fotografia é mais feminina, eu gosto mais de fotografia feminina. E, assim, engraçado que as meninas chegam muito tímidas. Elas chegam muito tímidas, só que, assim, como eu sou extrovertido, você já me conhece, que eu brinco muito, falo muita bobagem. Aí, quando elas chegam, eu já brinco, já falo, já vão. Elas chegam e começam, ah, Rai, vamos começar vestido ou não? Vamos começar pelado. Se você perdeu a vergonha no começo do ensaio, no final o ensaio rende. Senão não vai render. E acho que criou, assim, o seu trabalho foi aberto uma nova janela, assim, que eu acho que é uma coisa da despedida de solteiro, né? De para quem vai casar, para quem está noiva fazer o ensaio e presentear o namorado. Isso é uma coisa legal, né? É engraçado o seguinte. A gente faz muito. Inclusive, uma das maiores sinalidades do trabalho é esse. Presentear. As meninas sempre fazem isso para os namorados. E, às vezes, para levantar a autoestima também. Pois é. E acho que dá para ver no vídeo. Essa foto, por exemplo, é uma foto externa, Vivi. Ela rasa. Negra, maravilhosa. E, ó. Essa Moniz chegou muito tímida lá em casa. A Zânia, a foto da cadeira que todo mundo quer fazer. Ludmilla, super sensual. Eu adoro essa foto. Maravilhosa. E é isso. O pessoal chega tímido. Essa Amanda, muito tímida, muito tímida, né? Aí entra a caipirinha do Henrique. Tem mais, ó. Tem mais. Essa foto, para mim, é uma das melhores fotos. Eu quero fazer uma foto igual. Essa é outra que as pessoas gostam muito. Essa é uma amiga nossa que teve que tomar muita caipirinha para fazer. Morrendo de vergonha. A pessoa não bebe. Essa é uma das minhas preferidas. No estacionamento lá na Asa Norte. Essa também. Porque acho que ela ficou com o conceito de moda, assim. Ficou. Ficou com o conceito foto, assim. O Diego, o Google Boy. Essa é a minha cunhadinha e o marido. O Tubarão, o Google Boy, também. Essa é a Bárbara. O Renan, que já pousou para a G Magazine. Essa foto é engraçada. Porque a gente... Até... Os guardinhas do parque até correram atrás da gente. Ficou pelado lá no Sábado de Mestre. Essa foto do Igor e do... E o Alisson Ramos, que eu conheci aqui no programa. Foi. A gente trouxe eles. E hoje eles são modelos internacionais, né? Os dois fazendo isso. Os dois internacionais, você viu? Maravilhoso. E vieram a primeira vez aqui no programa, né? Aqui no programa. Eles eram mega desconhecidos, assim. Do programa para lá foram portas, né? Inclusive, esse foi um dos primeiros ensaios deles. Foi. Foi um dos primeiros ensaios. Essa foto também achei incrível. Gosto muito. Ah, e você tem um trabalho, assim, uma ótica muito legal. E uma luz, assim, diferenciada. Ah, é difícil, né? Quando a gente recebe um amigo da gente para poder ficar falando. Porque é... De lá e de cá. É, de lá e de cá, né? Isso é a garagem do vizinho, Vanessa. As locações são ótimas. O engraçado é que a gente faz muito foto. Eu não sei se deu para reparar nas fotos, mas a gente faz muito foto em ambientes mais velhos, paredes quebradas, ambientes mais sujos. Uma coisa mais rústica, né? Isso, mais rústico. Quando eu chego com um cliente lá, digo, a gente vai fazer aqui. As pessoas ficam meio... Nossa, mas aqui... Mas isso está muito sujo, essa parede está muito quebrada. Aí eu falo, não, calma. Vou fazer a primeira foto. Se você não gostar, a gente sai. Eu faço o primeiro clique, mostro para o cliente. Ele sempre modeste a parte, mas ele sempre gosta. Rai, e para a gente finalizar, tem alguma receita para a foto sair legal? É o que? É a percepção com a modelo? É a locação? É a luz? O que é o grande diferencial, assim? Vanessa, para uma foto sair perfeita, depende de tudo. Tem que ter uma boa produção, um tratamento final bom. Tem que ter uma boa fotógrafa e tem que ter uma interação entre a modelo e o fotógrafo. Então, por isso, eu sempre tento deixar as minhas clientes mais à vontade. Tem que criar uma intimidade, um vínculo. Acaba que a gente sempre fica amigo, no final de tudo. É, porque também são seis, sete horas ali juntos, né? Aí a gente tem que conseguir interagir de maneira para quebrar o gelo e ela perder a vergonha. Porque não é fácil ficar pelo lado na frente de três pessoas durante seis horas. Não, mas a gente já conversou sobre esse assunto. Já falei para você que tem que ter um enfoque, né? Tem que ter um porquê fazer isso. Quero mega agradecer a sua presença aqui no box. A gente poder falar um pouco de fotografia, mas é porque, assim, é um assunto tão amplo que a gente tem tantas vertentes, que a gente pode falar sobre tantas coisas, né? E é um assunto, assim, que é gostoso de falar. Eu acredito que as pessoas em casa também gostam de escutar. Porque é beleza, é ego, né? É legal. As pessoas sempre ficam muito felizes. Se a gente pudesse, a gente passaria a semana inteira falando sobre o assunto, que não ia acabar. A gente passaria a semana inteira realmente falando sobre esse assunto. Quero mega agradecer a sua presença aqui no box. A gente poder falar um pouco de fotografia, mas é porque, assim, é um assunto tão amplo que a gente tem tantas vertentes, que a gente pode falar sobre tantas coisas, né? E é um assunto, assim, que é gostoso de falar. Eu acredito que as pessoas em casa também gostam de escutar. Porque é beleza, é ego, né? É legal. As pessoas sempre ficam muito felizes. Se a gente pudesse, a gente passaria a semana inteira falando sobre o assunto, que não ia acabar. A gente passaria a semana inteira realmente falando sobre esse assunto. Então, quero mais agradecer você aqui no programa. Ah, Vanessa, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, tá? Por ter vindo. Que bom que você gosta do nosso trabalho. Eu que agradeço. Imagina, gosta. Nossa, a gente tem que valorizar as coisas boas que a gente tem em Brasília, né? E usar o BoxTV para ser essa vitrine, eu acho que não é mais do que a minha obrigação. Arraso. 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 O que é isso?